O programa da CNBB começa agora! Olá, seja muito bem-vindo! No próximo mês de outubro, os brasileiros de mais de 5 mil municípios escolherão seus prefeitos e vereadores para os próximos quatro anos. Hoje vamos saber quais as orientações dos bispos do Brasil para este momento tão importante para a vida das nossas cidades. Para nos ajudar nesta reflexão, recebemos o Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de entrarmos mais uma vez em contato com tantas pessoas que nos veem e nos ouvem, especialmente sobre um assunto tão importante, que é a política, que são as eleições municipais. E para nós conversarmos, lembramos aqui a exortação apostólica do Papa Francisco. O Papa diz, a política é uma sublime vocação, é uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. E, dessa forma, qual tem sido a orientação da Igreja com relação à participação dos cristãos na política? O Papa tem insistido muito na necessidade de participarmos da política. E nós entendemos a preocupação do Santo Padre. É que o cristão faz parte da comunidade. O cristão faz parte da sociedade brasileira. Fazer parte significa ajudar a construir, apresentar os valores do Evangelho, apresentar uma sociedade mais justa, mais fraterna. As eleições são esse momento precioso de nós mostrarmos quem nós somos, como cristãos, como católicos, como pessoas de boa vontade. E, ao darmos o nosso voto, queremos sempre escolher o melhor. Para quem? Não para mim. Não para a minha família, mas para a comunidade, onde nós, como cristãos, participamos ativamente. E, Dom Leonardo, em abril deste ano, a Assembleia Geral da CNBB aprovou a mensagem para as eleições 2016. O que os bispos desejam despertar nos cristãos neste momento específico, tão importante para a sociedade brasileira? Foi uma mensagem muito refletida, muito discutida. O principal da mensagem é incentivar os católicos a participarem das eleições. Mas também é um incentivo aos nossos cristãos, aos nossos católicos, para que realmente votem com consciência. E, no próximo bloco, vamos falar com Dom Leonardo sobre as orientações pastorais contidas na mensagem da CNBB para as eleições 2016. Não saia daí! O programa Igreja no Brasil volta já! Centenas de emissoras trabalhando de forma colaborativa. A RCR, Rede Católica de Rádio, utiliza a força criadora do rádio, sua energia como veículo, para apoiar as pessoas em sua fé e para manter viva a mensagem do Evangelho. Com a sua inspiração motivadora de fraternidade, de justiça e de paz. Junte-se a essa voz. Filia e sua emissora. Acesse rcr.org.br E estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado pela sua companhia! Hoje estamos falando sobre as eleições municipais 2016. Nós estamos com o secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Stein. E, Dom Leonardo, a mensagem da CNBB aborda várias orientações pastorais, como participação e conhecimento de programas e propostas. Como pôr em prática esta indicação? Sentar com os candidatos e as candidatas. Sentar, conversar, saber, interrogar, questionar, levar propostas concretas também. Não se pode deixar de lado esse aspecto de sentar com os candidatos, ouvi-los, mas também interrogá-los. para que depois, no momento de passar das eleições, chegar o momento em que se possa realmente fazer a cobrança, fazer o acompanhamento. Mas também interrogar os candidatos e as candidatas sobre a vida ética, sobre o passado desses homens e dessas mulheres. Com isso, as pessoas que ali estão e participam do debate possam também, devagar, ter uma opinião, esclarecer o seu voto. E possam, assim, de maneira, assim, livre e de maneira cidadã, votar. E essas serão as primeiras eleições sem o financiamento de empresas nas campanhas. É por isso que a mensagem do Leonardo chama a atenção dos eleitores, dos cristãos, para que observem os custos às candidaturas e também combatam o Caixa 2? São as primeiras eleições sem a interferência das empresas. Foi uma decisão muito importante do Supremo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil incentivou muito isso, fazia parte, inclusive, de um dos pontos da reforma política, que a CNBB trabalhou muito. Serão, assim, eleições que nós poderíamos dizer mais transparentes, mais limpas. Há dificuldade nessas eleições com o chamado Caixa 2. Mas, se nós acompanharmos, se nós cristãos, nós católicos, todos os cidadãos, todas as cidadãs acompanharem com cuidado, vão saber os gastos que estão sendo feitos. É que o dinheiro estava se sobrepondo à questão da política. Nessas eleições, nós esperamos que realmente os partidos possam mostrar os seus programas e possam realmente organizar os seus membros para que realmente sejam pessoas que arregassem as mangas e trabalhem. Mas nós acreditamos que será um momento alto da política brasileira a eleição municipal de outubro. e que os cristãos, os católicos, as pessoas de boa vontade acompanhem realmente essas eleições e conheçam os programas, mas também conheçam as fontes de financiamento. E se perceberem Caixa 2, procurem o juiz, procurem pessoas da OAB, que a OAB e a CNBB haverão de trabalhar em conjunto nessas eleições para combatermos, assim, o chamado Caixa 2. E, Dom Leonardo, ainda na mensagem há outras indicações pastorais que dizem respeito à fiscalização e denúncia da compra de votos e também do uso da máquina pública. Principalmente quando se trata de reeleição. Há o perigo da utilização do que nós chamamos de máquina pública. Há esse perigo. Há o perigo das pessoas que estão buscando a reeleição de terem certa facilidade de colocarem a máquina a serviço da eleição. É preciso fiscalizar isso. Não só fiscalizar, como também fazer a denúncia. Outro elemento importante que precisamos combater é a compra de voto. Vender o voto não é ético. Para o cristão, eu quase diria vender voto é pecado. porque eu estou trocando a minha responsabilidade, eu estou trocando a minha responsabilidade evangélica da minha comunidade, pela minha comunidade, por dinheiro. Dinheiro pode ser um tijolo, dinheiro pode ser telha, dinheiro pode ser casa, dinheiro pode ser qualquer elemento com o qual nós podemos aferir uma determinada quantidade. Então, nós queremos eleições muito limpas. E encerrando esse rico momento de diálogo, gostaria de sua bênção do Leonardo e uma mensagem final para quem nos acompanha de todo o Brasil. Vamos participar ativamente, vamos dar o nosso voto, vamos dar o nosso voto livremente, mas também não vamos deixar de denunciar aqueles votos que são comprados. E não vamos também deixar de denunciar o Caixa 2. No mais, serão eleições bonitas, significativas, e talvez seja um marco na história do Brasil, eleições sem interferência do dinheiro das empresas. Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos, Deus abençoe todas as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dom Leonardo, muito obrigado pela sua valiosa participação aqui no programa Igreja no Brasil. E a mensagem da CNBB para as eleições municipais está disponível no nosso site, que aparece aqui no vídeo. Acompanhe-nos também pelas redes sociais, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho